Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na ETEC de Paraguaçu Paulista para acompanhar a semana de administração que segue até esta quinta-feira. E quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o Kaique e a Kézia, eles que são alunos dessa turma de administração. Kaique, fala para a gente como é que está sendo a semana até o momento, o que você tem achado como aluno dessa semana de administração? Então, essa semana que tem como objetivo proporcionar aos alunos e todos os visitantes que acompanham a escola, conhecimentos prévios da administração, de como seriam alguns conceitos que estudamos durante o curso. Tem sido surpreendente até agora, desde segunda-feira, e convidamos toda a escola para vir até o final para acompanhar um pouquinho e prestigiar esse evento tão maravilhoso e tradicional que é na nossa escola. Agora, Kézia, fala para a gente um pouquinho o que foi feito até o momento aí, quais foram as apresentações, como foram essas apresentações e o que ainda vem pela frente? Bom, até o momento as apresentações foram incríveis, foi muita superação, porque com o momento de pandemia nós não esperávamos conseguir tanto assim. Então, assim, está sendo incrível e vai continuar sendo incrível. Quem puder vir aproveitar o momento, assim, para estar conseguindo adquirir mais informação e conhecimento, eu aconselho. Certo. E, Kaique, eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessa semana para você, como aluno de administração, e também um pouquinho desse curso, de que forma que ele muda a sua vida, como que você tem visto, quais têm sido suas opiniões a respeito do curso técnico em administração. O curso de administração, eu aprendi muito com ele, porque eu pude aprender que ele está presente em todas as áreas da nossa vida. E, com isso, eu vejo que eu tenho evoluído bastante no meu conhecimento, no amadurecimento, o conhecimento, principalmente, de uma liderança sábia. Então, o curso, por inteiro, ele traz recursos muito ricos para a gente, aluno, né? E saímos daqui com uma formação rica. Em apenas um ano e meio, aprendemos muitos conceitos importantes na nossa vida, que é a administração. Tanto em RH, marketing, recursos humanos, tudo que envolve a parte administrativa. Assim, aprendemos a ser um gestor de qualidade em uma empresa. Então, eu recomendo que quem ainda não fez administração, venha para a ETEC e você não vai se arrepender. Agora, Kézia, essa semana de administração é uma oportunidade também para os alunos interagirem com os demais alunos, com outras pessoas que vêm prestigiar, de perder um pouquinho da vergonha também, né? De se apresentar em público. Com certeza. O curso, ele traz isso para a gente, porque ele não é só uma questão teórica. Essa semana de administração, ela entra como uma questão prática também, que auxilia exatamente nisso, em perder a vergonha, em estar em contato direto com o público, enfim, de conseguir lidar com a quantidade maior de pessoas. Que num curso ali, talvez de forma somente teórica, nós não teríamos esse acesso e essa condição. Tá aí, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vamos acompanhar um pouquinho da semana, então. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês.